Tiro? Isa! Isa! É teu tiro pra você? Não batei? É só... É só... É na câmera. Quem sombra? É na câmera. Quem sombra? Alexandre! Cadê o Gabriel? Que amor, né? Que amor, né? É como assim, não? Alexandre! Que amor, né? Alexandre! Que amor! Isso é troca que está com ela. Juizé? Não é? É como o Brasil é triboveno. É cara de pauvel. Alexandre! Alexandre! Você não pode falar em papo? Isa, Alexandre! Não! Aê! Alexandre! 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 Ela me deixou, né? Ela me colocou para dentro. A menina que me deixou, ela me colocou para dentro. Tá louca? Não! Não, isso ela falou! Eu quero arrumar o carro e a gente falou tudo bem. Ela falou de frente. Ela falou de frente. Ela falou de frente. Ah, mentira! Olha! O que é isso? Obrigada. Obrigada. Obrigada.